Pelo amor de Deus, olha que loucura, reforma tributária, imposto sobre compra e venda de imóveis pode chegar a 25%, o governo quer ficar com um quarto do valor dos imóveis na hora da compra e da venda, isso é uma loucura, tudo bem que vão ter ali faixas e tal, dependendo do imóvel, mas eu vou dar um exemplo, você vai querer vender um imóvel de 4 milhões, 1 milhão vai pro governo, você acha isso justo? Um imóvel de 10 milhões, 2 milhões e meio pro governo, 2 milhões e meio, ah, bem feito, rico, tem que pagar, para de pensar assim, porra, deixa de ser burro, cara, esse dinheiro tá indo todo pro estado, tá virando corrupção, tão roubando, tão usando em jatinho, iate, o caralho, cara, olha, isso aqui vai travar o mercado imobiliário, tá? Só pense nisso.